Ah, não vai pagar? Vai pagar o negócio? Vai pagar? Vou pegar meu lixo aqui, cara. Desgraçado. Vem cá. Vem cá desgraçado. Oi, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vocês sabem que recentemente eu montei uma empresa de agiota, né? Como que funciona, Jonathan? Eu tenho meu dinheiro aqui, eu tenho meus juros. Eu sou o meu próprio banco. Eu empresto pra pessoas e cobro um juro razoável, tá ligado? Juros de dias a dias a dias. Se a pessoa me deve 5 dias, ela me deve 10 dias. Isso é ganhar dinheiro, família. Então, hoje, eu contratei aqui o Mini Hater pra cobrar as dívidas porque eu sou um cara ruim de cobrar dívida, mano. Eu sou um cara ruim, mano. Tipo, todo mundo deve pra mim. Só que, cara, sabe de uma coisa? Eu nem cobro pra não me incomodar. Então, eu tenho uma pessoa só pra isso. Mini Hater, por que que você é bom, mano? Pesado. Mas, mano, você é um cara bom de briga. Ô, 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 Antony, você se trobasse esse cara na rua, mano, você teria medo dele? Nossa, claro, mano. O cara magrelão, ó. Bate os ossos aí, ó. Já era, mano. Soco desse do Boberino, hein, cara? Pode ver os ossos do Mini Hater tudo saltado pra fora, ó. Que é um Kiama magro, né, mano? Agora, imagina você levar um soco de um Kiama desse aqui, ó. Que tem ossos afiados assim. Tá esfora, né, mano? Eu vou ser bem sincero, mano. Bom, mas é o seguinte, família. Eu vou colocar aqui pra vocês. Quero que você venha assistir comigo. Vem aqui, ó. Quero que você venha assistir esse vídeo comigo aqui. E vocês aí de casa, mano, não deve, mano. Se você tem dívida, você pague, pelo amor de Deus. Eu quero mostrar pra você e pra vocês aí de casa o depoimento de uma pessoa que devia para o Jota e não pagou, tá? Insiste comigo aí. Vamos dar um play aqui. Eu acho que pegar dinheiro com o Jota é muito ruim. Não recomendo. A primeira vez é muito bom. Pega a conta. Depois pega a confiança e o continhamento. Então chega o momento que você não consegue pagar. E aí ele começa a cobrar. E cobrar de uma maneira dura. Ou baladas, com sucos, chutes. Até você não aguentar mais e pagar ele. É terrível. Vocês viram aí, né, mano? Pesado! Pesado. Você já deveu pra alguém, mano? Você não pagou? Posso te dar uma... Já deveram pra mim. Quem? Ah, uns piacinhos aí. Pode falar. Não, posso falar. E por que você não foi cobrar? Não, eu fui cobrar. Sabe por que você não foi cobrar? Eu quebrei pra não. Sem querer. Eu vou dar uma madeirada. Mano, eu sou bem sincero. Sabe aquele... Aquele... Quando você emprestar alguma coisa tem que ser um acordo com a pessoa, tá ligado? Se você fizer isso aqui, ó. Apertou as mãos. Isso aqui é um ato de respeito. Que a pessoa que tá apertando a mão e concordando as normas aqui ela vai falar assim eu vou pagar porque senão eu vou pagar com a minha própria vida. Tá? É que nojo. Então, família, vamos pegar o V8 aqui e vamos cobrar o nosso primeiro cliente. Vocês nem fazem ideia quem que é, mano. Só vou explicar pra vocês. Vem com nós. Deixa o likeão. Se inscreve no canal aí que é muito importante. E hoje vai ar vir. Vambora. Uhul! Haja freio, Paestu! Tamo na reserva já? Temos que parar e abastecer, família? É o seguinte, ó. Aparece tanta coisa nesse painel aqui que eu não faço nem ideia o que é aquilo ali, ó. Pressão de freio. É... GZ, não sei o que é. 31, não sei o que. Só sei que assim, ó. O que eu faço? Só tiro fora esse trem aí, ó. Ó, mas agora não quer sair no momento. Pá, deixa... Agora saiu. Deixa arder, pai. Deixa arder. Bom, primeiro... Cliente, galera, que eu vou cobrar agora. Eu tô a semana inteira mandando mensagem pra ele. A única coisa que eu vejo lá é ele em storezinho de lancha. Storezinho de lancha, comendo uma picainha, tomando uma cervejinha e nada do meu dinheiro. Hoje, de manhã, eu consegui falar com ele. Falei, ô, mano. Tem que pagar aí, né, velho? Que se não, depois o carro vai sair por ruim, né, velho? Que o juros tá abusivo, não sei o que, não sei o que lá. Ele me mandou e falou, Jonathan, não tenho dinheiro. Eu emprestei dinheiro. Esse cara, vocês conhecem muito bem, porque ele já vendeu um carro aqui pro Mini Hater. Deu errado lá o rolo, né, mano? Ainda bem que o Mini Hater não perdeu dinheiro, porque o cara devolveu os dois e meio. Ele devolvido. Ele vendeu o carro, mano. Do rolo que era de família ali. Mano, deu uma merda aquilo ali. Que a gente não quis nem filmar mais, porque é chato, né, mais tipo de coisa. Aí ele falou, eu que ofereci dinheiro. Não foi ele que veio atrás. Ele falou assim, quer dizer, ele não falou, eu falei, eu ia cliente do Seu Borges, lá na oficina. A gente tava arrumando um carro lá e ele falou que queria instalar um show no Chevette, queria fazer uns upgrades. Falei, mano, é o seguinte, tô com a empresa aí da Giotismo e se quiser eu te empresto dinheiro, que era pra instalar um som no carro. Prestei o dinheiro. Anotei ali na agendinha. Porém, ele falou que me pagar, Dia primeiro. Fiquei que é hoje. Dia sete, pai. Dia sete. Então tem alguma coisa de errado, né, família? Se você faz o trato, fala que vai pagar tal dia e não paga, tu vai arrumar pra cabeça comigo. Vai mesmo. Eu sou um cara sério, mano. Se você quer me passar pra trás, mano, problema é seu, mas aguenta as consequências. Eu não sou de cobrar, mas eu tenho quem cobra por mim. Tá ligado, família? Quer emprestar dinheiro? Tá aqui o dinheiro, mas depois faça fé e pague as suas dívidas. Não fique devendo. É feio. Não deva pra ninguém, pai. Não faça dívidas se você não quer pagar. Se você não tem dinheiro pra pagar depois, não pegue emprestado. Eu já fui velhaco. O hater vai te quebrar na porrada. Mano, eu já fui velhaco, sabia? Tinha uma época que... Eu também já, mano. É igual o político. Político fala a verdade. É. É de não concordar mais. Sabia que político fala a verdade? É? Na hora da eleição ali, na hora da candidatura, da propaganda dele. Ele fala a verdade. Ele fala o que vai fazer, só que a hora que o cara chega lá no poder, sabe o que ele faz? Metro, foda-se. Metro, foda-se. Passa pra trás todo mundo. O que ele prometeu, ele não compre. Então, o que nós vamos ter que fazer, encher ele de currado. Ele vai ver que ali o poder é muito aquisitivo. É. Ele vai ver que não é só ele que manda, ou ele pega uma beiradinha, ou ele é desclassificado. É verdade. É uma máfia, né, mano? É, uma máfia. Eu posso estar falando merda, mas acredito que seja assim. Também acho. Na minha cabeça é isso. Na minha também, deixa eu herder. Estamos aqui na quebrada dele já, família? Vou passar primeiramente na casa dele ali, porque ele me respondeu cedo, só que agora, não sei se ele está em casa, deve estar trabalhando também. Vou passar aí no trampo dele. E o rabo dele vai arder, pai. Ou ele paga hoje. Ou o mini-hater vai dar o que ele merece. Eu também não gosto de vir comandar os outros na casa, mano. Tá ligado? Demora bem aqui, ó. Vamos ver se ele está na casa aqui. O chevetinho fica na frente. O chevetinho não está ali, é porque ele não está. É, ele mora aqui. O cheveto não está ali, ó. Não está mesmo. É verdade, né, mano? Será que passamos ali no trampo dele, velho? Vamos passar no trampo dele. Não está, né? Não. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu parar aqui. Deixa eu dar uma ligadinha. Espera aí. Vou ligar aqui, família, para o Borjão. Alô! Opa, Borjão! Opa! Deixa eu perguntar um negócio. Sabe onde está aquele gaúcho que vai na tua oficina aí que está me devendo do cheveto vermelho ali do cheveto de cor de bosta? Ah, do cor de bosta? Isso. Assim, ó, eu vim cobrar ele hoje, eu vim aqui na casa dele, só que ele não está aqui, o carrinho não está aqui na frente. Eu não vou ficar batendo na frente do cara dos outros. Mas... Se ele não estiver em casa, ele ou está lá no barco, que ele pilota, ou então ele está no boteco tomando cachaça. Sério? Qual boteco, sabe dizer? Na esquina aí, ó. Sempre está aí na esquina. Vamos dar uma passada no de cima ali. Acho que eu sei o que é. Tá bom, valeu, seu Borges. Obrigado pela ajuda aí. Ah, viu? Abraço. Abraço. Meu, que vontade. Seu Borges, eu vou dormir. Acho que eu vou acordar. Sabia hoje. Meu Deus, não quer dizer que eu vou acordar cedo para voltar a dormir. Bom, família, vamos passar ali no boteco de cima ali. Eu vou passar aqui no posto para abastecer. quase cem gabosteira, meu irmão. Quase cem gabosteira, meu irmão. Vou dar um cem mangão aí para nós. Você está doido, jogador? Hoje vai dar. Vai dar o dinheiro, patrão. Mano, não é para passar a mão na cabecinha não, tá? Já sabe, né? A letra, né? Trabalhar comigo vai ter que ser assim, pai. Sem dó. Isso é a maneira. Vou passar aqui no posto. Vou passar aqui rapidão aqui. Esqueça tudo, papai. Vamos botar vintão aqui, família. Me dei, me dei, me dei, me dei. Deu boa, família. Vou até um cenzão já aqui. Já está de boa o carrão. Vou sair acelerando aqui, pai. Ih, ai, 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 blitz. E o cara, achei que era blitz, mano. Puta merda, está acesso fechado, viado. O que aconteceu ali, será? Ah, mano, vou ter que fazer um desvio por aqui, velho. Tem blitz ali na frente, mano? Puta, está cheio de cone aqui, viado. Deve ter blitz. Ah, esse carro é terrível, mano. Você já bota gasolina e ele já aparece no painel ali. Olha ali, ó. Olha ali, mano. É uma acelerada suga, mano. Já sabe o que fazer, né, meu patrão? Sim, senhor. Pode deixar que eu... Se você pediu para finalizar, vou finalizar esse negócio aí. Mano, é sem proceder o bagulho, tá ligado? Ixi, mano. Tem que passar aqui aí, brother. Vamos cortar um bagulho por cima do mercado aqui mesmo, ó. Meu V8 mesmo. Respeita o V8 aí, senão eu passo por cima, tá ligado? Ixi, marido. O cara está na minha frente, que eu já taco em cima, velho. Vamos ver quem toma mais prejuízo, né? Cada um paga o seu, meu patrão. Dá para ir daí? Não. Não? Vai, agora vai. Tem certeza? Aham. Pode ir. Vamos lá, familiar. Vamos cobrar nossas dívidas. Quer emprestar dinheiro, filho? Tem que saber pagar. Não vai pagar o negócio. Dois dias atrasado, pai. Dois dias. Se não cobrar agora, vai se acumular a dívida lá. Depois é o cara que é ruim. Tá na minha frente aí, seu porra. Estão chegando quentão já. Você era estranho aí, seu porra. Vamos ver se ele está ali. Se não estiver aqui, pai. Mas não seja lá. Bom, não vou... Ah, está lá o xerretinho dele lá. Está lá. Falei, mano? Ixi. Fica comigo. O bagulho vai ser finalizado. Finaliza ele lá para nós? O negócio vai ficar louco. Não vou chegar lá, né, mano? Não, não chegue lá, não. Deixa que eu resolvo esse problema. Boa sorte, tá, mano? É nóis. Cara, isso aí, pai. Quanto mais trabalhar, mais vai ganhar. Tá bom? Vou deixar. Vamos embora. Vamos embora. Vamos conversar no diálogo. Olha aí, ó. Ô! Ô, tur de amarelo aí. Ô, vem cá. Vem aqui na minha frente. Vem aqui. Bah, família. Puta merda, vai abrir. É? Chega aí, vamos conversar. Prestou dinheiro lá do... Do meu amigo lá. E não está pagando aí? Está tomando água no bar aí? Não vai pagar o negócio? Vai pagar o negócio? Vai pagar. Vou pegar meu lixo aqui, cara. Desgraçado. Vem cá. Vem cá, desgraçado. Vem cá, desgraçado. Nossa, uma vez que não paga o bagulho, está fodido, mano. Meu Deus, cara. Que litrado. Vai, vai, vai. O X chegou. Vai, gabundo. Vai, gabundo. Isso, está doido. Vamos embora. Olha aqui, tá louco? Entra aí. Vai atrás, vai atrás. Não, mano. Vai atrás, só porra. Então, está de boa, pai. Não, vai atrás, vai atrás. Está de boa. Foi para lá, ó. Para esse lado aí. Foi para ele, sumiu para cima aqui. Vai atrás. Não, mas está de boa já, já passou a vista. Não, vamos pegar ele. Olha aí, você está de praça, sabe? Já passou a letra para ele, né? Caraca, pô. Vê o chevetinho, virou em perna, cara. Olha isso. Ah, sumiu? Deve ter tocado no mato aí. Caralho. Tenho certeza que ele ficou no mato. Ele deve ter entrado pelo bairro de baixo ali, velho. Certeza, mano. Meu caralho. A gente nem viu. Nossa, estou arrebentando toda a letrada, mano. Ah, queimado, ó. Quer cortar. Quer pegar dinheiro emprestado e não quer pagar. Já fica o aviso aí, ó, para vocês aí que estão me devendo, ó. Como é que vai ser cobrado? Não vai ter nem muita papo, mano. Chegou no dia, não pagou? Vai tomar a letrada e é isso aí. E daqui por diante ainda vai aumentar o nível da cobrança ainda, cara. Então fica esperto aí, porque o bicho vai pegar para o lado de vocês. Quer dever e não quer pagar, fio? Vai arder, pai. Vai, ó, chevetinho virou em perna. Chevetinho. Pergunta para o mano aí se ele não viu um chevetinho cor de rosa passar aqui. Ô, mano. Você não viu um chevette passar por aqui? Cor de bosta, assim, bem marrom. Beleza, valeu. Ele virou o barro de cima lá. Com certeza. Não, mas é bom, mano. Pelo menos ele... Se ele não me responder, eu sei onde ele mora. Então nós vamos atrás dele. Se ele não pagar. Está dado a letra aí e está me devendo, pague, pai. Eu não quero treta, não quero nada, mas pague. Se não, vou atrás. Inclusive, fio, vamos pegar as motinhas agora e vamos cobrar outro cara ali. Vamos cobrar outro. Vamos cobrar outro, mano. Não cheguei de mostrar nenhum lá, né, mano? Acho que vai saber a... Vai saber... Os caras fazem alguma merda aí, mano. É, vai saber. Vai quebrar uma pedra aí. Os caras ficam loucos. Mas é isso aí, família. É assim que nós cobra a gente. A base da porrada mesmo. Vai pagar? Vamos dar uma volta pelo bairro. Vai que o trombo chevetinho virou em perna, mano. Meu senhor amado. Mas saiu na pernada ali que cê tá doido. Vai, 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 bonitão. Vai. Ok, família. Cheguei em casa aí já. Eu tô... Eu tô tentando ligar pra ele aqui, ó. Tá chamando. Já tentei umas duas, três vezes e nada. Eu vou aguardar aqui, família. Se acaso ele atender, eu quero saber a resposta, né, mano? Você vai me pagar ou não, porque daqui de agora não adianta as coisas vão ficar. Ah, vamos em pular dele, mano, ó. Vai ser na base da bastonada, tá ligado? Fica ligado, irmão. Se você estiver vendo esse vídeo aí, ó, cê me paga, cê me deve. Tá usando o somzinho pra cima e pra baixo aí, tá me devendo. Tá? Fica ligado. Vou mandar meus moleques lá. Pegar você. Tu achou que ficou muito pesado eu falar assim, mandar meus moleques? Ah, pesado nada, mano. Tá de boa. Mas é que, mano, eu te digo uma coisa, cara. Isso daí, esses litros aí que cê me dá, mano, não bota medo em ninguém, mano. Que dá aquela merdinha lá. Aí esfora o tempo. Como não bota medo, mano? O cara saiu na pernada lá, velho. Ah, mas aquilo lá é cagão, cara. Tem que comprar uma quadrada aqui, né, assim, ó. Airsoft, pode ser? Pode ser. Eu tenho um trabucão ali. É? É, então. A Juliette aqui, né? Ah, a Juliette já causou, vai dizer que não. Ah, a Juliette causa, né, ó. Como? Imagina com a quadrada, assim, ó. Ah, uma quadrada. Ah, tu bota medo em todo mundo. Bom, mas é isso, família. Espero que dê tudo certo, nós consigamos receber essas dívidas aí. E, mano, esqueça. Tô misturado. Ou você afundendo de vez. Tá bom? Tamo junto. Deixa o like, inscreve no canal aí. Vou pegar minhas figurinhas, agora uns bagulho ali. Vou ali no comprão ali. Pra nós trombar os moleques e jogar um bapho. Esse tem futuro. Tamo junto, família. Valeu, fui! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL